O IFAM e a Secretaria da Ordem Pública vão fiscalizar e retirar grades irregulares que ferem o tombamento. A promessa não é novidade, mas agora o governo diz que vai colocar em prática. Pelo projeto do arquiteto Lúcio Costa, as casas nas Açul deveriam ser assim, mas o que se vê são grades e cercas vivas. A maioria dos moradores construiu quintais e garagens. Neste beco, por exemplo, restou pouco mais de um metro entre o portão e outro para desespero dos pedestres. Os moradores alegam que é uma questão de segurança. Uma cidade que foi planejada, mas não tem segurança, como se pode fazer? Eu acho que antes deles pensarem em tirar qualquer grade do cruzeiro, de qualquer satélite ou do plano piloto, eles deveriam oferecer mais segurança. Não acho que fere o tombamento não, eu acho que é para proteção mesmo, porque essa aqui é uma área realmente sem proteção nenhuma. Mas a partir de agora o IFAM e a Secretaria de Ordem Pública estão decididos. Querem retirar qualquer proteção que impeça o livre trânsito de pessoas nos edifícios do cruzeiro e do plano piloto. E nas quadras 700, as grades consideradas abusivas, colocadas depois do acordo feito com o Instituto, também serão removidas. Tudo porque fere o tombamento da capital. Brasília, nessa condição, precisa encontrar um denominador que concilie a sua situação hoje, onde muitas coisas aconteceram sem regramento e aquilo que nós precisamos fazer para coibir os abusos, os excessos e aquilo que possa confrontar com os interesses da cidade. Para o superintendente do IFAM, a segurança é um problema do governo. E ele dá o recado, será uma perda de tempo para os moradores que querem manter as grades. Se quiserem perder tempo, claro, podem entrar na justiça, nós não podemos impedir isso. Mas nós vamos dar toda a força na nossa instituição contra esse abuso, esse desrespeito ao tombamento. No fim das contas, quem vai decidir se a lei que permite a proteção nos edifícios é constitucional ou não é o Supremo Tribunal Federal.